Penta de penta de FAP, penta de AR, bota a rajada pros alemão Vai da frente alemão que o bondi vai passar O sapo arrego é aço, quem falou foi o BT Tranquilidade morador, quem defende a favela eu já vou te dizer O Pixote tá e, o Met Filho tá e, o Menogê tá e, mano o Morfeu tá e O Budweiser tá e, mano o de 20 tá e Mano o PT tá e, o WL tá e, mano o 2B tá e, mano o Baiano tá e, mano o Deret tá e, mano o Show tá e Caralho o Frajolinha, mano o BT é mau, caralho o DJ, mano o Zangado é mau, mano o Pixote é mau, o Menogê é mau Penta de FAP, penta de AR, ainda penta a piranha de pau Penta de FAP, penta de AR, ainda penta a piranha de pau Caralho o DJ, mano o Morfeu é mau, caralho o DJ, o Met Filho é mau O Budweiser é mau, o Budweiser é mau, Mano de 20 é mau Penta de FAP, penta de AR, ainda penta a piranha de pau Penta de FAP, penta de AR, ainda penta a piranha de pau Penta de FAP, penta de AR, bota a rajada pros alemão Vai na frente alemão que o band vai passar O sapo arrego é aço, quem falou foi o BT Tranquilidade morador, quem defende a favela eu já vou te dizer O Pixote tá aí, o Met Filho tá aí, o Menogê tá aí Mano o Morfeu tá aí, o Budweiser tá aí, mano o D20 tá aí Ai caralho, olha a Frontier voltou Mano o PT tá aí, o WL tá aí, mano o 2B tá aí Mano o Baiano tá aí, mano o Deret tá aí, mano o Show tá aí Caralho o Frajolinha, mano o BT é mau Caralho o DJ, mano o Zangato é mau Mano o Pixote é mau, o Menogê é mau Penta de FAP, penta de AR, ainda penta a piranha de pau Penta de FAP, penta de AR, ainda penta a piranha de pau Caralho o DJ, mano o Morfeu é mau Caralho o DJ, o Met Filho é mau O Budweiser é mau, Mano o D20 é mau Penta de FAP, penta de AR, ainda penta a piranha de pau Penta de FAP, penta de AR, ainda penta a piranha de pau